Salve, salve galera, tudo bem? Vim aqui através desse vídeo aqui apresentar a vocês a lista de atualizações do update 5 da ROX, da versão 1.1T. Vai ser uma apresentação rápida, como eu fiz no vídeo também da S6, vai ser no vídeo de tutorial não. Tutoriais são enviados para o... como é que se diz? O fórum. E aí, aqui segue o changelog, entendeu? Aqui tem correções, atualizações e adições. E aí a gente começa aqui nessas duas correções, que é a de Senior Mix. Quando você abriu a interface dele e fechava, independente de onde você fechasse, você não conseguiria fazer comandos de move. Move para qualquer lugar. E também a questão do crash no mapa Tarkan, que eram alguns monstros que estavam fazendo com que o personagem sofresse os crash. Aqui é o limite de level que a gente ampliou para a 1000. Agora você consegue o pad de 1 a 1000, tranquilamente. E esse valor máximo você consegue definir. Aqui segue o move server, que esse vai ser postado, não vai ser patch. Vai ser o move server completo do update 5. Então, aqui tem uma linha aqui, ó, na level setting, onde você define, de 1 a 1000, entendeu? Level máximo. Tá definindo aí. É... também fiz algumas adições no sistema de GoldenArts. Agora adicionei mais dois tipos, que é o de Stone Serial. Também removi o arquivo de custom GoldenArts Text que existia, que era só para um, que era para a Rena. Agora existe uma pasta com o nome custom GoldenArts, e dentro dela existem três arquivos, que é o de Rena, SerialNumber e Stone. Como também eu fiz umas atualizações nesses três arquivos. Vou estar mostrando aqui a vocês rapidinho as atualizações que eu fiz. Aqui a pasta. E aí quando você abre, é o seguinte. Ele vai estar aqui as coordenadas e o mapa para o NPC, que vai ficar responsável pelo processo desse item, entendeu? Ou seja, no caso dessa função, nesse caso a Rena, é ali o SerialNumber também e o Stone. Vou estar mostrando a vocês como é que funciona. Esses NPCs, entendeu? É... No caso aqui, eu vou mostrar a interface do SerialNumber e também a interface do RenStone. Aqui é a interface do GoldenArts e esse Serial. Aí o Serial vai aparecer aqui, ó, no SQL, como vocês podem ver. Vai ter essa nova tabela que vocês vão ter que estar adicionando aí. E aí você pode estar falando, para você ganhar o seguinte, vai ter que estar lá na premiação e você só vai ter que colocar aqui o Serial. Que esse é ofertado pelo administrador, caso você vai estar ofertando para o usuário, entendeu? Não é ele que vai gerar, não. Aí, ó, ganhou os resets, pontos e um desenho, um milhão de pontos. E aí, ó, atualiza automático. Você tenta usar, ó, tem sistema de delay também. E aí, ó, Serial Errado. Aí você vem aqui, ó, tem dois milhões de pontos. E aqui, ó, um desenho. Entendeu? Para lá em Lourenço, não tem eles. Aqui, ó. GoldeArts. Aí, ó, aí você vai coletando, fazendo que nem o da Rena. De Stone é a mesma coisa da Rena. Você vai juntando, juntando e aí vai trocar pelo requisito que você colocou lá. Entendeu? Rena do mesmo jeito. É, aí criei esse especial value para cada um deles. Rena, Stone, Serial Number. Que aí você, é, esses você vai estar colocando quando você for criar um evento item bag. Ou seja, você quer definir para um do sistema ali da item. Então, você vem aqui, cria item bag e aí atribui o valor, o especial number, entendeu? Que é o especial number, é essa coluna aqui. E aí, pessoal. É, é, da S3 para S1.T. É, é, tem um problema que é o seguinte. Todo mundo disse que não tem 512 itens por categoria Existe a adição de 512 itens por categoria sim O que não existe, o que na verdade contém com relação a textura É um problema que é limitado Chega um momento que começa a bugar Então deu uma aumentada nisso E aí eu espero que teste E a gente vai começar a atualizar isso frequentemente Até ficar realmente do jeito que a gente quer Também queremos dois tipos de premiação para reset e master reset O item bag, que é o especial value 63 para reset E 64 para master reset e coins Como é que funciona essa da coins? A das moedas, elas trabalham de acordo Com o que tem aqui nessa proceder, setcoin Vou estar mostrando a vocês Onde é que fica essa configuração que eu coloquei Aqui eu vou mostrar do reset Que é praticamente idêntica do master Reset Aqui dentro do master reset Vocês podem estar vendo aqui É a mesma coisa E aí como é que funciona? É simples A do item bag switch Você define por nível VIP Se ele vai ou não ganhar Entendeu? E aí se tiver um você vai ter que montar A item bag E aí acordo com esse especial value Se for para reset Com esse aqui se for para master reset E coins Aqui coin 1, 2, 3 De acordo com o tipo de moeda que você está premiando Porque aqui ó A coin 1 Para quem não sabe Seria esse valor aqui Que seria adicionado em cash A 2 A que vai ser adicionada em gold E a 3 em point Só que aí você pode estar mudando Entendeu isso aqui Isso aqui é totalmente alterado Porque essa procedura Para quem não sabe Ela só faz tipo assim Ela só executa procedimentos amazerados Ou seja Que ela está atualizando A tabela membi info Entendeu? Com relação a essa linha Essa coluna lá nela Vamos para os próximos Separação de monster 7 base por mapa Que era uma coisa que eu já queria ter colocado faz tempo Está nessa parte agora Monster Spore Aí aqui tem tudo ó Você separa Tem 3 categorias Que eu deixei principais A 0, 1 e 2 Para mapas normais Entendeu? E aí o que se difere aqui É o seguinte É a remoção da coluna Map Number Entendeu? E aí vocês vão Quem já tem a Spot Feito Vai ter que transferir para cá E aí vai ter que remover A coluna Map Number É Os eventos já estão todos ok também Como vocês podem ver aqui É o evento Tudo ok BC CC IDS Acho que até Calima também Eu adicionei já Adicionei já As Spot já Mas você tem que estar adicionando Porque há uns arquivos Que não tem Spot E vamos ver o próximo Ah A reformulação do sistema De invasões Que eu dei uma reformulada Fiz algumas Alguns reparos Corrige alguns erros É Como também Eu adicionei o sistema De Spot Já que está tudo separado Como é invasão Aqui Entendeu? Porque aqui você define Um mapa da invasão E etc Você pode ver Trabalha de acordo Com o index Da invasão Exemplo Aqui a Esqueleto King 0, 0 Aí eu Tudo aqui É Esqueleto King Entendeu? Refeito O efeito Ao iniciar a invasão Red Dragon e Golden Dragon É o seguinte Esse efeito É quando Começa A invasão Vamos supor Iniciou a invasão Red Dragon e o mapa Aí aparece o dragão Voando Entendeu? A mesma coisa Para o Golden Dragon Aparece o Golden Dragon Voando E aí ele some Assim que você mata Esse É O objetivo Dessa invasão Entendeu? Outro Também detalhe Que eu coloquei Foi a Coluna Durability No item value É Muitos estavam reclamando A respeito disso Que quando comprava Um pódio Ele Comprava Preços Exorbitantes Às vezes O preço Até no inventário Maior mesmo Que o valor máximo Do Zé no inventário E aí Eu criei Essa coluna Aqui de Durabilidade Por quê? Com essa coluna Você vai definir Se o item Vai ser Vai ter o valor De acordo Com a durabilidade Ou não Porque Esse problema Existia Porque o item Faz a soma Faz a multiplicação Valor do item Vezes a durabilidade Entendeu? Agora tem Esse requisito Aqui também Se botar a zero Esse item Aqui Se ele tiver Mesmo com 255 De durabilidade Ele vai custar 100 Se tiver 1 Vai multiplicar 100 Pelos 255 Vamos lá Aqui é a lixagem De comandos Eu vou começar Com esses principais Adicionado comandos 7 VIP 7 coin Dropin Vou começar Pelo 7 VIP Que é o seguinte 7 VIP Pelo nome Você já tá vendo Que é você Se dá Vip Você acreditar Vip em uma conta Como é que funciona Você digita 7 VIP Você não precisa Digitar o login Que é o que muitos Pensam Ah, não vai ter que Colocar o login Não Você vai ter que Colocar o nome Do personagem Entendeu 7 VIP Aí você bota O nome do personagem O tipo Do VIP Entendeu Que é de 0123 Aí no caso 1, 2, 3 Você pode tá adicionando E os dias Pronto 2 Aqui ó Tá dia 18 Então no caso Vai pro dia 20 Né Ó VIP adicionado Aí vai mostrar As mensagens VIP 1 E adicionado A conta magos Pelo Maguinho Que no caso Aqui Seria A mensagem Que chega ao personagem E essa de baixo Aqui É a mensagem Que chega pro GM Que adicionou Entendeu Como você pode ver Já atualizou Dio 20 Dois dias 7 coin 7 coin Trabalha na mesma ideia Só que com moeda Entendeu Coloca o link Do personagem No evento Exemplo O tipo de moeda De acordo com O sistema Aqui Entendeu 1, 2 e 3 Tipo de moeda E o valor 1 Fazendo Valor 2 Ó Adicionei Já mostra Que adicionou Mesma coisa Por adicionado 2 Pelo Maguinho Seria o que? O nome do GM Que adicionou Que vai aparecer Lá na tela dele E aqui É a mensagem Que aparece pro GM Drop É um comando Que Tipo É o inverso Do make Enquanto o make Você cria um item No inventário O drop Ele cria o item E cai no chão Barra drop Aqui ó 1, 2, 3 Pronto Cai uma bler no chão Entendeu? Só que aí Ele tem todas Essas variáveis Que você pode estar adicionando Info name É o seguinte É o comando de informações Pra você ver as informações No personagem Info Caginho Pronto Digitou Ele tem que estar online Se não tiver Não aparece Essa mensagem E aí aparece aqui Na barra de slides Aparece o nome Classe Level Resets Quantos mais resets E o PK O nível de PK Que o personagem está Entendeu? E também a gente tem O comando Pick Como é que esse comando Funciona? O mapa 10x4 Esse comando Pra iniciar Ele só funciona Fora da safe zona Ou seja Não funciona dentro da cidade Aquela galera aí Que quer usar Em eventos de drop E tal Não funciona Dentro da cidade Só fora E aí Ele funciona assim Barra Pick Item Ou tipo Aí eu vou explicar Como funciona Que aí é onde entra Essa segunda parte Que eu adicionei o sistema O arquivo Custom Pick Na pasta Custom Aqui ó Custom Pick Pronto Tem uns arquivos aqui Esse é o mesmo sistema Usado na S6 E aí como é que ele funciona Ó Pick E aí você pode digitar Soulbatch House Enlight Ou seja Você pode adicionar ainda mais Aqui 15 itens De acordo com essa numeração aqui No caso Márcio com 20 itens E aí você pode estar adicionando Qualquer item Entendeu? Create Então aí você coloca É O ID Vamos lá O ID 5 O item Create Só pra vocês ver 1422 Pronto Adicionei Reload Custom Pronto Dei reload Aí agora eu venho aqui Faço barra Pick Creation Pronto Aí agora eu faço Barra make 1422 Drop 1422 Pronto Demora um pouquinho Incessão Pronto Aí ele vai pegar Vai mostrar o nome da joia Entendeu? Até porque esse é um sistema de coleta E aí ele coleta automático Pronto Outra Só pra você Dar um pouco mais seguro Deu? Pronto Aí eu vou dar um reload Previsação Que ainda tem os tipos Excelente E sete itens Excelente O nome já diz tudo Você vai pegar o item excelente Barra Pick X Pronto Pronto Barra drop Drop 7 Pesos 763 Pronto Algo O elmo full Do dragon Pegou Entendeu? Todo item excelente Ele pede E se eu digitar Pede item Ele vai pegar Um item Assim Já pegou Esse é o sistema Pique Refeita a função Window mode A função Window mode Estava com problema Estava aparecendo aqui Algumas coisas Aí eu Desativi A gente fez A organização Do sistema Como também É A gente também Adicionou a opção Pra você visualizar Informações do personagem Ao usar Window mode Só que eu vou fechar O cliente Pra gente tá Trabalhando nele Como é que funciona É simples Aqui No Jetman info Tem uma nova opção Cadê? Aqui ó Window title type Seria isso Na barra lá em cima Na barra de tarefas Aqui Na barra de cima Da janela Você pode colocar Zero Você coloca Original Ou seja Vai aparecer Essa informação aqui Aqui Do window name Um Vai aparecer Nome do personagem Mais level Aí você pode Tá definindo Um Nome do personagem Mais level Aí você pode Tá jogando Aqui dentro Aqui E aí Quando você Entra no jogo Aparece lá As informações Do personagem Entendeu? E dois Aqui reset Reset mais level Aparece reset Mais level Aqui ó Assim que você Entrou o level 1000 Entendeu? Você relogou Aí ó Sem problema Nível do tipo Tipo 2 Aparecei com reset Lá em cima Agora Ficou bem mais Bem interessante Esse sistema E aí E aí Dando em continuidade Antes mostrar Adicionar função Para verificar A codificação Dos arquivos Tanto no cliente Como lá do serve Eu vou mostrar Eu vou mostrar Antes eu vou mostrar Logo até da janela Aí ó Reset Agora E aí Fizemos também Uma Para mim Uma das mais Importantes Atualizações Que é a verificação De codificação De arquivos Tanto cliente Como serve Vou começar Pelo cliente Que eu quero Mostrar a vocês É Algumas coisas Que eu fiz Eu não sei Se vocês puderam Perceber Mas quando você Abre o JetWine Agora ele fica Na tela Porque só assim Agora você consegue Visualizar Se está tendo Algum problema Entendeu? Eu vou iniciar Essa parte aqui A função de codificação É Primeiro mostrando É O que a gente fez No JetWine Seguindo Se não existiu O arquivo Quando você For tentar gerar Ó Aparece o nome Ó Não existe o arquivo E aí você cancela Ele não cria A pasta data Com o arquivo E aí você tem que Colocar a pasta Do monstro De novo Segunda situação É Justamente a questão Da codificação Que vem o TF8 No fórum Pronto Feito isso Você vai clicar aqui E os gerados com sucesso Aparece a mensagem Você fecha Copia E joga dentro Do seu cliente Agora No servidor Vamos dizer Que eu buguei Meu sistema Pique aqui Buguei não Na verdade Ele chegou com a codificação O TF8 Em bom Porque geralmente É isso Feito isso Quando eu der Reload aqui Ó Ó A codificação Tem que fazer a mesma coisa Eu vou tentar ligar De novo Ele não vai passar E aí eu tenho que Vim aqui E Pique Né Foi no pique Eu não lembro A cabeça tá voando Feito isso Perfeito Vamos pra próxima A câmera 3D Eu dei uma atualizada Tava meio estranho No outro Quando você tentava Aproximar do chá A próxima Tinha todo um Todo uma Como é que eu posso Ser todo um jogo De cintura Que acabava Deixando mais Ocioso E até mesmo A dinâmica Da câmera Agora você Para apertar F10 Ela vem logo Você pode Ó Outro Pode subir também F11 Restaure E F10 Desativa Deixa eu ver Outro A atualização Do make Manage Da coluna Dead Gates Que foi uma grande Briga lá no grupo Como é que funciona Antes também Tinha a coluna Aqui de socker Eu removi E adicionei Death Gate O que acontece Aqui estão todos os gates Originais do mapa Gate de início Do mapa Entendeu Se você não quer Que em Lourenço Não Quando você morra Para o monstro Ou lhe matem Você não quer Que morra Daquele local Você coloca Aqui menos um Entendeu Colocou menos um Relode Como Personagem Vai ficar No mesmo local Adicionado Mensagem Global Para o vencedor Do duelo Que é uma coisa Que muitos Reclamavam Como é que eu sei Que o duelo Alguém ganhou Então eu fui lá E coloquei Essa mensagem Tá aqui Cadê Aqui Tá por aqui Não lembro Onde foi Que eu coloquei Mas a mensagem Tá por aqui E aí toda vez Que ganha Achei Toda Agora que eu vim Achar Aqui ó Parabéns Você ganhou Não É isso Não Mas tem a mensagem Não sei onde ficou Adicionei Não sei se eu coloquei Lá pra cima Tá aqui A mensagem Ela aparece Pra todo mundo Entendeu No servidor Completo Total É Eu coloquei Também aqui É Fix Custom Durability Ou seja A asa As novas asas Quando você criava Ela Aparecia É a durabilidade De vários outros itens Aí eu fixei isso E também adicionei Um Custom Seven Name O que seria isso Eu vou ligar Aqui a sala 2 Pra vocês entenderem É o seguinte Uma coisa Que eu já queria Ter colocado Faz muito tempo Mesmo Entendeu Muito mesmo Só que aí Eu tive alguns problemas Que não Depois eu trago E aí Na S3 Ele funciona No Main Acho que muitos Já viram Esse sistema Só que dessa vez A gente Deu uma Inovada E aí A gente fez Agora de acordo Com o server list Entendeu Ou seja Você coloca o nome Aqui Você pôr aqui Server list 1 Sala 2 Eu venho Agora no Conect Serve Eu vou Reload Entro no jogo E aí E aí Vai estar Minhas duas Salas E cada Sala Com sua Numeração Com sua Numeração Não Perdão Seu nome E aí Eu alterei Tanto na sala Primeira sala Aí ó Server 1 Server 2 Aí eu vou No server 1 Entrar no personagem Quando eu colocar Aqui ó Apareceu Server 1 Entendeu Direto no Connect Server Ou seja Já pra evitar Esse Congestionamento No 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 cliente Só colocando Tudo ali No jetman info Vamos dizer assim E outra coisa Que eu não adicionei Aqui Acabou me passando Despercebido Foi a adição Do hack skill check Seria isso Esse sistema Aqui ele faz Avaliação Da velocidade Do uso Do Da skill Entendeu E aí Como é Funciona Eu vou estar mostrando Pra você Que é um sistema De speed Entendeu Minimo Máximo Máximo Delay E máximo Contra Que é o Ice Ice Stop É Trade Né Isso Vamos no Trade Não Reload Hack Pronto Eu vou entrar No SM Lá E aí Tem umas Configuração Aqui no Game Serve Relação A isso Novas Que eu coloquei Aqui No Como Aqui ó Hack speed É do Arquivo Isso aqui Tem na S6 Também Entendeu E aí Tem um Tipo Do Do Vamos Estupor Assim Da penalidade Se ele Identificar Que A velocidade Está Acima Do Que você Coloca Aqui nesse Requerimento Depois Eu vou fazer Um vídeo Com mais Especificação Sobre Mas Vou mostrar Aqui Com SM É No caso A IC Storm No Game Server Eu ativei o sistema Aqui ó O debug Que vai aparecer Aqui na tela Do Game Server Então Na tela Do Game Server Quando eu estiver Usando a Skill Pronto Parou Detectado o uso De Speed Rapid Ó Skill 39 Ou seja Algum daqueles requisitos Que tem ali Passaram Entendeu O cara pode até Relogar Pra esse skill E usar Depois de novo De novo Detecção E aí Esse debug Ele serve pra que Vou estar mostrando A vocês Deixa eu aumentar Aqui Pra 30 E dar um reload Só baixar Aqui É isso aqui Pronto 30 Vou reload Aqui Hack check Hack Launch E aí Agora eu venho Debug Ele mostra Quantas A quantidade De 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 Que eu tô dando Com essa magia Entendeu Que aí Por causa Disso aqui Eu posso amplificar De acordo Com Essa Minima speed Max speed Onde é que você vai ver isso Ó Entendeu Aqui Aí você pode Tá equilibrando Isso Equalizando Isso De acordo Com isso É um tutorial Na internet É Explicando um pouquinho Como você faz Esse equilíbrio Serve muito bem Pra isso Aí pronto Ó Attack speed 382 Que é justamente Depois disso aqui E ó Tá dando Entre 13 8 9 Então Pra ter o equilíbrio Eu vou botar em 13 Aí eu vou aqui Desculpa E dou um reload Hack Pronto Tem o reload Agora eu vou atacar lá Ó Debuga Ó 12 Zero Entendeu Aí ó Se chegar em 13 Passar Aí ele bloqueia Entendeu Ó 12 Aí eu vou botar 12 agora Aqui no aperto Aqui Hack Ó Ó 12 ó Com aquela agilidade Tá Ó Mas aí tem que lembrar Que tem itens Que aumentam um pouquinho Né Esse ataque speed Pronto Aí ó Ó Se eu colocar 11 Como ele tá dando 12 Ó o que que acontece E ó Deu 12 A bloqueou logo Direto Ó Não consigo atacar Entendeu E aí você aqui Pode tá escolhendo O tipo ó Desconecte User Desabre o ataque Desabre o ataque Por milissegundos Até porque você não pode chegar E bloquear o personagem Que às vezes pode ser só pela configuração Que você montou Entendeu E aí você pode tá montando isso E esse debug aqui Você pode também tá Desativando Entendeu E Levando em conta Tudo é isso Minha gente Eu espero que vocês tenham gostado É Levei quase uma hora Pra fazer esse vídeo Uma não Mentira Eu tô desde Acho Já meia noite Tô desde umas 7h40 Tentando Aí aparece sempre Algum contratempo Pessoal aqui E aí eu espero que vocês tenham gostado Vale lembrar que Atualização 5 Ela será total Ou seja Vai ter que usar o Moosever Se você quiser atualizar O seu Coloca nessa aqui Fica pra sua conta de risco É Quando eu digo risco É com relação a qualquer erro Que aparecer Entendeu Dá certo fazer isso Dá Entendeu Mas Aí fica a critério de vocês Espero que vocês tenham gostado E Valeu meu povo